Requisitos para o bom funcionamento do trator Checar a calibragem dos pneus Verificar as condições que se encontram Os dois braços hidráulicos, o eixo de tomada de força do trator E o terceiro ponto, acoplamento O acoplamento do triturador com o trator é feito através de quatro pontos de união Sendo eles, o eixo cardan, os dois braços auxiliares, braços hidráulicos e o terceiro ponto Primeiro, conecte os braços hidráulicos tirando os pinos no triturador E ajustando manualmente os braços até conseguir encaixar e travar os pinos Depois, o eixo cardan deve ser destravado tirando o pino que o segura no triturador Abaixe o cardan, direcione-o e encaixe-o no eixo de tomada de força até que a luva trave na mesma Atenção! Verifique se o eixo cardan, macho e fêmea, tem tamanho suficiente para acoplamento no eixo de tomada de força, TDP Observe a folga entre os tubos, mantendo espaço suficiente para o deslizamento entre macho e fêmea A barra quadrada, macho, deve estar com pelo menos dois terços de seu tamanho acoplada ao tubo quadrado fêmea Verifique a posição das luvas do eixo cardan, deixando sempre as luvas internas alinhadas Para finalizar o acoplamento, encaixe o terceiro ponto, insira o pino e trave-o Lembre-se de utilizar o ajuste do terceiro ponto para regular a inclinação do triturador Com o triturador acoplado, teste os braços hidráulicos do trator Levante e abaixe o hidráulico algumas vezes para ter certeza de que está tudo corretamente ajustado Observações Gerais Após o acoplamento, deve ser feito o alinhamento e nivelamento da máquina O alinhamento é feito regulando os tirantes dos braços hidráulicos de forma a colocar a máquina centralizada ao trator Depois de alinhado, trave o movimento lateral dos braços para que a máquina não fique dançando Para nivelar a máquina, regule a altura dos braços hidráulicos do trator De forma que, em um terreno plano, os skis toquem o chão ao mesmo tempo Acionamento Antes do acionamento, confirme se a caixa de transmissão do triturador é de padrão 540 ou 1000 RPM E selecione a velocidade correta da TDP O acionamento do equipamento através do eixo de tomada de força, TDP, deve ser feito de maneira suave, evitando trancos Acione a tomada de força com o motor do trator em média rotação Após partir, aguarde a rotação estabilizar Na sequência, acelere o trator gradativamente até alcançar, em média, 2000 RPM no motor Este valor pode variar para cada marca e modelo de trator Operação Com o triturador na rotação ideal de trabalho O operador deve engatar a marcha mais lenta do trator à ré ou à frente Conforme o sentido de trabalho do seu triturador E se deslocar lentamente em direção à vegetação a ser triturada A velocidade de avanço de trituração pode ser ajustada conforme for o desempenho do trator na trituração A boa operação será manter a rotação constante de trituração Evitar paradas bruscas devido ao deslocamento muito rápido do trator Velocidade superior da capacidade de triturar Conforme a resistência da vegetação Que pode ser o volume de material, diâmetro ou dureza dos troncos Nota O eixo cardan, no lado que é encaixado no triturador Contém dois parafusos fusíveis Responsáveis pela limitação do torque Que servem para proteger o sistema de transmissão E o equipamento em caso de sobrecarga e ou travamento do rotor Caso seu rompimento ocorra, basta substituí-los e continuar a operação Manutenção preventiva Conferência e tensionamento das correias É de extrema importância a conferência do tensionamento das correias Que poderá ser realizado juntamente à lubrificação Que deve ser feita a cada oito horas de trabalho Em caso de necessidade de tensionar as correias Afrouxe os parafusos dos mancais Solte a contraporca do tensionador E faça o tensionamento Apertando a porca presa ao eixo com uma chave 24 Quando chegar ao tensionamento correto Aperte os parafusos do mancal externo Coloque e aperte a contraporca no eixo do tensionador Realize o processo nos dois lados do equipamento Caso o mesmo tenha polias e correias em ambos os lados Manutenção Afiação de facas Para permitir o acesso às facas para realizar a afiação É necessário fazer o tombamento da máquina Destrave os pinos dos braços hidráulicos E desencaixe o eixo cardã do eixo de tomada de força TDP Deixando acoplado somente o terceiro ponto Ligue o trator e movimente-o lentamente à frente Até que a máquina alcance um ângulo que facilite o acesso às facas Após inclinar o triturador Puxe o freio de mão Deixe o trator engatado para evitar que todo o conjunto volte para trás E cause algum dano ou acidente e desligue-o Com o triturador inclinado é possível verificar o estado do fio das facas Havendo a necessidade de afiá-las Utilize uma esmerilhadeira comum com disco flap Com grão de 40 a 80 e de tamanho compatível à esmerilhadeira utilizada Passe o disco flap da esmerilhadeira em toda a superfície cortante da faca E utilize o gabarito de ângulo das facas Para garantir a qualidade e uniformidade da trituração Em caso de necessidade da troca das facas Desaperte os parafusos e porcas Retire a faca danificada Substituindo-a por uma nova Caso a faca a ser trocada já esteja desgastada E de tamanho menor do que a nova Troque duas facas opostas De forma a manter o balanceamento do rotor Ao final do processo de afiação ou substituição de facas Ligue o trator Movimentando-o para trás E trazendo o triturador para a posição normal Para acoplar novamente Repita todo o processo de acoplagem Lubrificação Na linha HP existem, no total, 11 pontos de lubrificação Sendo 8 no triturador e 3 no eixo cardan Nas linhas HL e STR Existem 9 pontos de lubrificação Sendo 6 no triturador e 3 no eixo cardan Os dois primeiros pontos de lubrificação Se localizam na proteção de polias da linha HP Utilizando uma engraxadeira Dê duas bombadas a cada 8 horas de trabalho No primeiro ponto de lubrificação Que se refere ao rolamento do eixo de polia superior No segundo ponto de lubrificação Que é o rolamento do eixo da polia inferior Dê cinco bombadas a cada 8 horas de trabalho O terceiro ponto de lubrificação Se encontra no mancal externo do eixo superior E deve receber também Duas bombadas a cada 8 horas de trabalho O quarto ponto de lubrificação Se localiza na cruzeta do eixo superior E caso não esteja exposta Movimente o rotor manualmente Até que o ponto fique acessível Para receber duas bombadas A cada 8 horas de trabalho Na linha HP Considerando esses quatro pontos Que se localizam de um lado da máquina Temos outros quatro pontos De mesma posição No lado oposto Além de três pontos No eixo cardan Totalizando os 11 pontos Deste equipamento Nas linhas HL e STR Considerando esses três pontos Que se localizam de um lado da máquina Temos outros três pontos De mesma posição No lado oposto Além de três pontos No eixo cardan Totalizando os nove pontos Deste equipamentos No eixo cardan O primeiro ponto Está localizado na cruzeta Do lado do implemento Neste ponto Aplique duas bombadas A cada 8 horas de trabalho O segundo ponto A ser lubrificado No eixo cardan Também está localizado Na cruzeta Porém Do lado do trator E deve receber duas bombadas A cada 8 horas de trabalho O terceiro e último ponto Do cardan Está localizado No limitador de torque Aqui Só há necessidade De lubrificação Em caso do rompimento Dos parafusos fusíveis Regulagem da altura dos esquís Os trituradores da linha HP E STR e MEV Possuem esquís Com regulagem de altura Permitindo abaixar Ou elevar o equipamento Para aumentar Ou diminuir a altura do rotor Em relação ao solo E o peso da roupa Obrigado Obrigado.